Eu me vejo meu carinho já, porque tem que ver aqui. Atenção, batalhão! Batalhão, batalhão, sentindo! Vargado, voa! Vem! Vem! Atenção, batalhão, sentindo! Aleluia, tém! Atenção, batalhão! Batalhão! Batalhão, batalhão! Matalhão, batalhão, sentindo! Vem! Seja, já vem! o 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